União Europeia acusa a Rússia, bolso con abafuno, no situação ucrânia. Sefe diplomacia europeia acusa a Rússia, quando a bomba neberrebenta a população, na informação nebela-los e a Ucrânia. Sistematicamente, usa Rodibossoc Atununé, justifica a invasão no ralo de estouração da realidade e do terreno. Durante o debate do Parlamento Europeu e Estrasburgo-França, discutindo com a nova interferência estrangeira e o processo democrático e a União Europeia, Ronuné Joseph Borelat declara, manipula a informação, que nesse embutido da NB, máquina de propaganda da Rússia, usa Macaz Tebes, até sobre a população civil ucrânia neteros que se ataque nebela acontece. Representante União Europeia da Política Externa no Segurança Fosai Katar, que foi enhalar a campanha militar e a Ucrânia, Rússia faz informação falsa sobre a cidadão Sira, quando a barração que se invasão ne, não ensa a situação e a Ucrânia. Além de hará uma, emã na infraestrutura, se remos faz a população Sira-Nihanoim, que a informação nebela lós. Joseph Borel salienta, durante a semana hirak nilaram, mola que invasão na rua, media Kremlin prepara ela e o terreno, lhe lhe ato desenha a Rússia, onde a vítima genocida, que justifica intervenção militar nian. Responsável diplomacia, entre liabouso que hirak nebeja belar sistemática, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que acusou-se a janecer criminoso funo nian. Não justifica intervenção militar nian, nebe liberta a Ucrânia, que o sinazista Sira, nebe comete genocídio, a surpopulação Rússia. Quando neha tudo que ataca, neem makahalok bosok, nebe sira faiho sistemática, no Borel-Hateten, Mosco-Mos argumenta, Ucrânia, que rebenta bomba, banha população Rássik, no halo incidente nuclear, ha foi en ikus mai, russo-Rússia, makato-responsabilizam. Ia fulano fevereiro, Rússia lança ataque militar e Ucrânia, nebe tir autoridade Sira e a Kiev Katak, oho onna população civil reiungruam. Rússia ataca Sira-Mos, lori onna em matokon idarecim, nebe mak evakuá, banassam vizinho Sira-Seluk. Invasão Rússia, retan condenação, russi-comendade internacional Barak, nebe hatan, rodeharu kekilat, ba Ucrânia, noha força sanção econômica, ha soro, Mosco. E aí, no Sira-Mos.